Eu tava naquela de ficar por ficar Mas quando te encontrei, te olhei, meu olhar me fez um pouco melhor Enquanto estava só, eu penso nela e mais nela não há que ficar só Na vontade, na mente só a maldade Mas o moleque cresceu, aprendeu a amar de verdade Saiu de rolê pela cidade, vários picos, várias ilusões Te encontrei na antiga, dou saudade, ouve aí as batidas do meu coração Oh, foi pra ela que fiz essa canção de amor Oh, foi pra ela que fiz essa canção de amor Se saio da casa pro trabalho, ouvindo um som, vou pensando nela Se acordo, pego o celular pro dia, começo a ver o retrato dela Quantas horas pra te encontrar, saber como você está Acordada até tarde, o assunto parece que não vai acabar Mas ela falou que não quer se entregar Que a gente até pode brincar, mas sei lá Deve tá achando que quero brincar Tanto faz deixar rolar Depois a gente vê no que dá Vamos brincar só nós dois Deixa o resto pra depois Foi pra ela que fiz essa canção de amor Oh, foi pra ela que fiz essa canção de amor Tava naquela de ficar, não ficar Mas quando te encontrei, te olhei, teu olhar Me fez um pouco melhor, viu quanto estava só Eu penso nela e mais bela não há E ficar só na vontade, na mente só a maldade Mas o moleque cresceu, aprendeu a amar de verdade